Olha só, gente, eu não recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui de noite, mano, porque eu tô gravando de madrugada, mano, em cada cachorro que late, eu tenho vontade de sair correndo, tá ligado, mano? Sério. Eu vou mostrar um negócio pra vocês que é um pouquinho assustador, que parece um pouquinho filme de terror, tá? E eu sei que tu vai ficar pensando nisso, mano, porque a partir do momento que alguém falou sobre isso pra mim, eu não tirei mais da cabeça, mano, é sério. Acontece que tá rolando uma história aí de um youtuber japonês que ele gastou, tipo, 80 mil reais, mano, pra ficar parecido com um cachorro. É sério, eu sinto que eu não consigo mais ver um cachorro do mesmo jeito, porque eu fico pensando, mano, será que é um cara, tá ligado? Mas calma que a gente já fala sobre isso. Antes de tudo, pessoal, eu quero mostrar uma loucura pra vocês, mano, porque eu entrei na Blaze, selecionei o modo Crash e taquei 500 contos sem medo de ser feliz, e olha só. Eu esperei o tempo passar, mano, fechei os olhos, acreditei o Rose, porque tem que ter uma crença absurda. E olha em quanto chegou o multiplicador. Eu não quis ser tão ambicioso, né, mais o que já fui, então eu tirei. E tu também pode conseguir tanto assim, cara, tanto quanto eu. Se tiver mais de 18 anos, entrando na Blaze e usando esse meu código aqui, tu vai conseguir multiplicar o teu repósito independente se tiver pelo computador ou pelo celular. Ou seja, tu que só usa o celular e não tem o computador também consegue jogar na Blaze. É completamente acessível e não tem erro nenhum. Se tu não sabe, na Blaze tem vários jogos e o que eu joguei é o Crash. Mas também tem o Double, que é basicamente uma roleta com três cores que tu vai ter que escolher entre o vermelho, o preto e o branco. E o branco, mano, multiplica por 14 se tu acertar nele. Um outro modo de jogo que tem aqui na Blaze é o Mines, que é como se fosse um campo minado assim. Quantos mais diamantes tu acertar, mais tu tem a chance de multiplicar. Mas é claro, se cair numa bomba, meio que tu perde tudo. Eu acho também isso aí super interessante porque dá pra fazer uma boa estratégia, sabe? Pra depositar é muito simples. Tem todos esses modos aqui só clicando em um botão vermelho. Se tu usar o Pix, mano, entra completamente na hora, não tem erro. Passa na Blaze aí, pessoal, mas não deposita em a janta em vocês, pelo amor de Deus. Coloca realmente só o que tu tem sobrando, tá bom? Não vai ser bobo. É um jogo, mano, não esquece. Mais informações na descrição. Então, bora pra esse vídeo logo, né? Assim, eu confesso que eu não tô muito acostumado a acreditar, mano, que existem pessoas que, por exemplo, querem ser um cachorro, sabe? Simplesmente é bem difícil acreditar numa coisa dessa porque, sei lá, mano, a gente não vê todo dia. E talvez porque também eu não tenho essa vontade. É sério, confia em mim, eu não quero virar um cachorro, tá? Não é como se eu acordasse e pensasse, nossa, mano, hoje, nossa. É isso, vou virar um gato. Puto gato? É que pode ser, cara, que vem uma moda agora de pessoas que queiram virar animais, sabe? É que teve um youtuber agora no Japão que simplesmente decidiu gastar 80 mil reais e uma fantasia, assim, super, hiper, mega, muito realista, que fez ele virar isso aqui, olha. Tá, logo de cara já é assustador, mas calma que vocês não viram nada ainda. Eu acho bem engraçado que tá saindo em vários sites e notícias aqui no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. E tem um monte de brasileiro indo lá e comentando nesses vídeos aí que, na verdade, são japonês. E ver os comentários desses vídeos aqui, mano, vai ser muito essencial. Porque a gente descobre, tipo, o que as pessoas pensam quando um cara decide simplesmente virar um cachorro. A primeira coisa que eu vi sobre essa história foram essas quatro fotos aqui e essa primeira, mano, é realmente horrível, sabe? Realmente é bem realista, assim, mano, só que a pata dele parece enorme. Porque, é claro, são os braços do cara e os braços nossos são grandes, né? E a segunda foto é muito absurda, porque, mano, ele deve se orgulhar muito, porque realmente tá igual ao cachorro. E a terceira, a mesma coisa. Se tu me pergunta, obviamente, mano, eu falo que é um cachorro. Até porque, mano, o que que eu vou falar? É um cara vestido de cachorro? Eu acho que não seria tão criativo assim, não. Realmente, na foto, é até interessante, sabe, fazer um modelo e tudo mais. Mas o que eu acho que é muito estranho mesmo é nos vídeos. Tá, mas a primeira foto também é muito estranha, isso aí é muito creepy, mano. Mas esse aqui é o canal dele. E o primeiro vídeo que ele postou foi esse aqui. O Google Tradutor diz que o título é o seguinte, mano, eu tentei me tornar um cole. Que, no caso, né, é a raça do cachorro. Meu Deus, mano, esse vídeo aqui é muito estranho. Vamos dar o play. Quando a gente começa a olhar aqui, mano, por alguns segundos, parece facilmente que esse vídeo foi tirado da Deep Web. Se a gente botar em preto e branco, então, mano, ele pode até deixar essa música, porque eu acho que, dependendo do contexto, ela fica sinistra. No começo ali, é a primeira aparição dele, sabe? Ele fica levantando as patinhas e também meio que abrindo a boca um pouco. Parece que ele tá tentando falar, mano, o que esse cachorro fala agora. E sim, mano, é muito real, tá ligado? É muito bem feito. Mas também o cara gastou 80 mil reais, é muito dinheiro, né? Como é que não vai ser também? Depois, o cachorro, na verdade, o cara ali, né, mano, se deita, ele é meio desengolçado também. Eu acho que ele tá aprendendo a usar isso aí, tá ligado? E eu achei um comentário BR já nesse primeiro vídeo, olha só. E essa última frase, hein, mano, foi boa demais, como se todo mundo que morasse no Japão vai simplesmente, tipo, ter a vontade de ser vestido de cachorro, tá ligado? Uma outra pessoa comentou, Olha a diferença, né? E eu acho que eu concordo, né, mano, se o cara é feliz se vestido de cachorro, mano, quem sou eu pra me meter na vida dele? Mas tem uma coisa que eu acho que é bem estranha e eu acho que a gente tem que falar sobre. Mas antes, vamos olhar aqui o segundo vídeo. Prazer em te conhecer. Olha que fofinho, mano, ele deitado no lado da placa. Eu me tornei um coli porque eu gostaria de virar um animal. A partir de agora, eu vou começar a postar vídeo, basicamente, o que tá escrito ali. E eu vou falar pra vocês que é muito estranho ele trocando ali a placa com a mão dele, sabe? Ou com a pata. Porque a gente não tá muito acostumado a ver, tipo, é um cachorro, tá ligado? Parece muito cachorro. Fazer uma coisa mais humana. No final, ele pede inscrição porque ele é muito fofo. Só que esse tchauzinho com a mão aqui, mano, não dá, não. O terceiro vídeo é só ele sendo cachorro de novo. E, na verdade, todos os vídeos dele é ele sendo cachorro. E isso que é muito estranho porque ele tá só sendo, de fato, um cachorro, sabe? Tipo, dando a patinha, às vezes ele gira. Tem momentos que ele fica brincando com alguma coisa rolando no chão. Acontece que ele não tá só se vestindo como um cachorro, mas ele também tá sendo um animal. E é bem estranho pensar que, na verdade, ele tá de quatro o tempo todo, né? E eu falo isso de, tipo, nossa, ele tá sendo um animal. É porque eu, pelo menos, se eu tivesse uma fantasia super realista, assim, mano, eu faria coisas diferentes, sabe? Tipo, fingir ser um cachorro real, só que na rua, assim, pra trollar alguém. Ou fingir ser um cachorro com outros cachorros que são reais. Ou fazer, assim, tudo que a gente faz como ser humano, sabe? Tipo, sentar numa cadeira e tomar um café. Só que vestido de cachorro, eu acho que seria engraçado. Mas não, o que o cara faz é realmente ser cachorro porque ele quer ser um cachorro. Será que esse era realmente o sonho dele? Tipo, mano, se tornar um animal? Eu acho que ele gostava tanto de cachorro e dessa raça aí de cachorro que ele, bom, queria experimentar como é que é ser um, sabe? Como é que esse animal aí se sente fazendo as coisas e tudo mais. Só que, na minha visão, mano, os animais geralmente são mais inocentes. Se tu tem um cachorro, mano, tu sabe do que eu tô falando? Na verdade, mano, se tu tem um cachorro, se certifica aí, por favor, se não tem um japonês dentro, mano. Vai que, né? É que é realmente bem creepy pensar que é um ser humano e não um cachorro. Os comentários são bem divididos, sabe, em relação a isso. Algumas pessoas realmente aceitam muito bem, tipo, muito bem mesmo, só que outras ficam zoando também horrores. Esse cara aqui botou, isso aqui é tipo um acidente de carro. Perturbador, mas tu não para de assistir. Enquanto o Guilherme aqui do Brasilzão, ele botou, se você se sente feliz fazendo isso, continue, grande abraço. É bem estranho que também esse cara aí, cachorro, ele tá virando uma grande referência entre pessoas que querem ser animais, sabe? Ou seres. Eu encontrei um comentário que, na verdade, eu perdi depois, mas era um cara comentando que ele tava muito feliz com isso porque ele queria virar um dragão já faz um tempo. E agora, meio que ele vai botar o plano dele em dia, sabe? Tá parecendo um cão paralítico. Verdade, as pernas tão bem rígidas. Eu adoro muito como brasileiro se diverte com qualquer coisa, mano. Tem um cara vestido de cachorro pegando bolinha e eles tão comparando com um cachorro paralítico, tá ligado? Cachorro paralítico pega bolinha. Mas é que realmente é muito engraçado ficar zoando porque, por exemplo, tem muitas falhas nessa fantasia, sabe? Tipo, o pescoço que não se move. O cachorro não move o pescoço, mano. O cachorro não, né? O cara. Quer dizer, será que se eu chamar ele de humano ou de cara, eu vou estar sendo preconceituoso porque ele quer ser um cachorro? Será que ele só se fantasia como um cachorro? Que nem, sei lá, mano, patati, patatá, que se veste de palhaços, mas não são palhaços? Pelo menos eu acho. Ou será que ele se vê como um cachorro e ele quer ser chamado assim? Eu acho que no futuro, na moral, vai ter muita discussão sobre isso. De tipo, se ele quer ser tratado como um cachorro, então ele vai ser um cachorro, tá ligado? Eu só sei que por enquanto, mano, é meio assustador. Eu não tô pronto pra ver na sociedade, assim, uma pessoa vestida de cachorro e passando na minha frente, sei lá, mano. Eu não quero ver de noite e, na verdade, nem de dia. É creepy. Mas qual que é a opinião de vocês, mano? Não tem como ter uma opinião sobre isso? Eu não sei. Às vezes é só um cara que tá vestido de cachorro e não é nada, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha voz, mano, tá meio zoada. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô doente, tá? Cuidado com o teu cachorro aí, mano. Até a próxima, hein? Tchau.